Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Vou falar um pouco de Fé Vaqueiro Ele que deu um show na cela do Cavalo Zonta Na vaquejada do Parque das Palmeiras Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal Se inscreva-se, que ajuda demais o nosso canal a crescer Deixa um like O Fé Vaqueiro, ele que vem aí na cela de vários grandes cavalos E esse final de semana O Fé Vaqueiro estava aí correndo na vaquejada do Parque das Palmeiras Na etapa ASQM E o Fé Vaqueiro se destacou muito na cela de dois grandes cavalos Que é o Zonta e o Cavalo Dom Roxinho Ele entrou aí nos dois cavalos, nas suas duas montarias E ele ficou em terceiro lugar Montando aí o Cavalo Zonta Ficou em terceiro lugar e rachado E o Fé Vaqueiro vem se destacando muito na cela desses grandes cavalos aí Esse cavalo Zonta, ele que pertence ao Curumba Ranch É um ranch diferenciário Que tem esse grande cavalo Que está aí na cela de Fé Vaqueiro Fé Vaqueiro vem fazendo grandes apresentações Em suas novas montarias Ele está montando em vários cavalos aí bons E que vem se destacando muito neste ano de 2022 E é isso aí Vaqueiro Finalizando o vídeo por aqui Agradecemos a todos vocês que vêm acompanhando todo o nosso conteúdo Se inscrevendo em nosso canal Valeu e até a próxima Aqui no finalzinho deixarei o vídeo De Fé Vaqueiro Montando o Cavalo Zonta Valeu Tchau